Aí galera, Reinaldo King 4x4 mais uma vez com vocês. E Arthur King 4x4 mais uma vez com vocês. Desta vez galera, pra poder fazer uma apresentação aí, top demais, de um motorhome, aquele... Sabe aquele trovão azul pessoal? Lembra que vocês viam aqueles cometão andando na rua, nas estradas empurrando vocês aí? Vocês lembram disso? Que um negócio juntava atrás e você desesperava porque o trem anda muito. Então aqui tem um bem caprichadinho, bem revisado, eu conheço o dono há no mínimo 30 anos. É meu amigo, dono de uma loja aqui na cidade também, bem conhecido aí no Brasil. E ele tem um brinquedão top, que ele vai vender porque ele já passou dos 18 anos, já tem alguns dias. E acho que agora ele vai partir com uma coisa menor, provavelmente, tá bom? Mas nós vamos apresentar esse brinquedão aqui e fica até o final desse vídeo que vale a pena. Vamos apresentar com detalhes. Esse vídeo não vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo pra apresentar com detalhes aí pra vocês. como que tá o brinquedo, ok? Então vem comigo que vocês vão apaixonar. Galera, então vamos lá. Câmera está virada para o trovão azul. Isso aqui é um Scania. Como que é isso? Vai falando, Zé Lão. É um Scania? Isso aí é um Scania, ano 88, 89, tá? Ele foi transformado pra motorhome em 2000. Eu peguei ele em 2000. Ele foi trocado à frente dele, foi feito todo de inox. A porta lateral, que era na parte da frente, nós passamos pro meio. Erguemos o teto dele 20 centímetros. Os maleiros com caixa d'água, gerador. Caixa de detritos. O carro todo revisado é rodoar. Escada é a pneumática. Tá vendo, pessoal, que coisa linda? Esse carro, pra quem não conhece, pessoal, isso aqui é nostalgia, tá? Então quem gosta desse brinquedão, não tem jeito. Não tem quem coloca na cabeça do cara outra coisa. Esse carro aqui, ele é totalmente de alumínio, né, Zé Lão? Sim, totalmente de alumínio. Tem seis pneus zero. O Zé Lão revisou ele inteiro. Ele vai falar um pouco do motor também pra vocês. Nós vamos mostrar ele totalmente por fora. E eu vou fazer o vídeo também explicando sobre o teto, como que está, tá? Vou fazer um passando o teto. Tá sujo, porque é muito alto. E ele tava sozinho aqui, não dava pra ele limpar o teto. Então, vou mostrar o teto pra vocês com o drone. Pra vocês verem como que tá. Porque as pessoas que vêm de longe gostam de ver como que tá. Então, pessoal, é assim, ó. Já vamos falar. No vídeo vocês vão ver que tem detalhinho pequeno, tá vendo? Ele é alumínio. O que precisa aqui é dar aquele... Fazer um martelinho de ouro, um negocinho assim e tal. Coisinha básica, entendeu? Não é um negócio que... Poxa, eu vou ter que fazer mexer no carro inteiro, não. É um carro bem cuidado. Eu conheço ele desde quando ele montou esse carro, tá bom? Desde quando ele montou esse carro. E ele já viajou com esse carro bastante vezes já. Motor dele é zerado. Quantos quilômetros, Zé Lão? Esse motor? Ele não tá com 200 mil. Foi feito em 2008. Não tem 200 mil quilômetros esse motor, tá? Para-choque ele fez em inox também, ó. Como ele tinha falado lá. Esse engate suporta, pelo jeito que tem bastante carga também. Para quem quer puxar uma carreta, né, Zé? Sim, sim. Esse eu fiz... É porque eu fazia motocross. E se caso ele atolasse para puxar ele, entendeu? Ah, então tem engate aí de sobra. Olha lá, pessoal. Olha que coisa linda isso aqui, ó. É um brinquedão. Vocês viram a altura que ele tá? Então ele foi aumentado... Quanto centímetro? 20, né? 20 centímetros. 20 centímetros na altura. E lá dentro é uma casa muito bem feita, espaçosa. O quarto, a parte de trás, ele usava para poder carregar estoque. Ele carregava capacete ali atrás. Mas agora tá liberado para poder fazer uma suíte lá atrás com espaço muito bom. E a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Por baixo, pessoal. Eu não vou conseguir mostrar para vocês por baixo. Deixa eu ver. Só dar uma passada aqui, ó. Para vocês verem. Não tem vazamento nesse carro. Não vaza óleo. Não vaza nada. Eu conheço o Zelão e, por bom sentido, tá? O cara é chato pra caramba. Sempre foi chato com essas coisas de mecânica. E é um cara muito cuidadoso. Aliás, o cara mexe com moto, tá? E gosta de viajar pra caramba. Então, vocês olham aí para vocês verem que não tem vazamento, não tem nada. E tá empoeirado lá para vocês verem. Dá para vocês verem que tá empoeirado. Não tá maquiado o negócio. Não tem maquiagem. Então, um brinquedão que vale a pena vocês conferir. Tá pronto para viajar. Só fazer a cama lá atrás do casal. Fazer uma suíte no capricho. Tem um sistema de ar-condicionado aqui, pessoal. Muito legal nesse motorhome também. Inclusive, o ar-condicionado tá na casa inteira, né, Zé? Sim, sim. É. Tem ar-condicionado na casa inteira. Tudo no teto. Bem discretinho. Muito bonito. É, então. É esse aqui, pessoal. O modelo Flecha Azul. Foi boa lembrança. É o Flecha Azul. O famoso Flecha Azul. Inclusive, lembra a gente que tem que colocar isso na capa também. Aqui, pessoal, não tem... A gente não faz muita firula. O negócio aqui é ao vivo e a cores, tá? Pra vocês verem como que é sem enganação, sem capiar. Tá vendo, ó? Olha que brinquedinho da hora. Pessoal do Nordeste, me liga direto. Inclusive, agora de pouco, ligou um amigo lá de... Que é um motorhome também. De São Luís do Maranhão. E esse brinquedão aqui já foi até lá, né, Zé? Foi, foi. Ralei dos Sertões. Isso. Tá vendo, ó? O último passeio dele foi pra Brasília. É, né? Então tá aqui, ó. O brinquedão tá aí. A gente vai apresentar ele também por dentro pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui um pouco. Olha, pessoal, as rodas. Tudo bonitinho isso aqui, ó. Tudo com rodoar. Pneu tudo Michelin. Cara enjoado, hein? Ó. Ele não quis colocar aqueles pneuzinhos em China, não, velho. Não sei por quê. É um confiável, pô. Olha lá, pessoal. Olha a parte de baixo dele, ó. Tá vendo? É inteirão, ó. Inteiro mesmo. Brinquedão que vale a pena vocês conferirem. A gente vai entrar lá dentro. Olha lá a porta, como ele disse, ele passou pro meio, tá vendo? Todos os hidros estão... Tem blackout também, não tem, né? É aquela persiana, né? Tem. Aquela ficha com persiana, né? Então nós vamos... Vamos montar o maleiro, então, primeiro. A gente tá aqui fora. Boa ideia. Boa ideia. Olha lá, pessoal. Olha o tamanho do maleiro aqui, ó. Vou abrir o outro lado pra caixa d'água. Olha isso. Caixa d'água é de 1.500 litros. Rapaz! 1.500 litros? Água potável. A caixa de água servida é de 300 litros. E a caixa de água de detritos é 300 litros também. Poxa vida, deixa eu mostrar pra vocês pro lado de lá, pessoal. Enquanto vocês já vão vendo que eu vou dar uma passada aqui pra vocês verem, ó. Ó, a lateral. Essa barraca eu vou ter que levar. Tá vendo, ó? Então é que ele usava pra viajar, né? Vou levar ela depois. Então tem que tá em ordem o brinquedo, tá vendo? E anda que nem carro baixo isso aqui, pessoal. Quer ver, ó? Isso é igual a notícia ruim. Olha o tamanho da caixa d'água do brinquedo. Fácil, acesso. Brom pra poder fazer manutenção. Bomba surf, tá aqui, ó. Com filtro também de entrada. Olha aí, ó. Olha o capricho. E se eu tivesse espaço pra guardar um brinquedo desse aqui, eu falo pra você. Eu já morei quatro anos num trailer de 5,5 metros. Olha isso aqui, pessoal. Olha o tamanho. Meu, aqui dá pra levar bagagem. Dá pra montar a loja aqui todinha, filho. O sistema de aquecimento é a gás. O sistema de aquecimento é o aquecedor a gás, né? De passagem. A bomba é de quanto ali? De 3 gpm, pelo jeito, né? Sim. É isso, né? Ela toca todas as torrentes. E esse outro madeirinho o quê? É o combustível. O combustível, né? Aí é o combustível. Tanque de combustível. De quantos litros que é esse tanque? 500. 500 litros o tanque também? 500 litros. A caixa de detrito está aqui, ó. De 300 litros. Sim. Marcelão, e me diz uma coisa. Qual que é a autonomia? João, eu falo pro pessoal e vai perguntar isso mesmo. A autonomia de combustível dele? Em média, ele faz 4 km. 4 de média? É, se andar de boa, né? Eu tive um amigo que é caminhoneiro de bitrem. Ele pegou umas férias e começou a viajar comigo. Aí ele começou a ensinar como pilotar um ônibus. Como pilotar um carro grande, entendeu? Eu fui aprendendo com ele. É quando ele abastecia o carro, que a gente parava pra abastecer, ele fazia 4,5 e 4,6. Eu, depois que eu aprendi, eu faço 4, a média, né? Porque ele era muito constante. O cara era muito... Eu vejo tem um amigo meu também, que é caminhoneiro. Ele pegava carro junto com a gente. Pessoal, não vou cortar essa parte aqui não, porque é muito interessante. Ele tinha um Fiat 147 e fazia 16, 17 pra ir pra Passos de Minas acompanhando a gente. Mas ele fala que o pé não pode ficar balançando demais. Sim. Então ele mantém o pé bonitinho. Isso, constante. E velocidade constante. Não precisa correr muito na viagem. Se o cara corre demais, a outra hora, maneira demais. Aí pisa pra poder ir, tira o pé de novo. E fica aquela bagunça. Sim. Então ele fala que ele mantém a velocidade constante e o carro faz uma média que dá gosto de ver. Já no meu pé já é meio complicado, pessoal. Aí eu pra média, os caras perguntam. Quanto que só a Dakar faz de média? Que a minha faz 11, faz 10. A minha não faz mais que 8, pessoal. Eu sou relaxado mesmo. E eu já cheguei a fazer 6 com ela na estrada. Mas eu meto o pé mesmo e não esquenta a cabeça. Mas também não pode reclamar, né? De média. Mas esse brinquedão que eu falo. Se o cara andar com o pé suave e constante, é o que ele falou. 4, 4,5, dependendo do piloto. E se o piloto for ruim, aqueles caras que gostam de pisar pra caramba, faz 3, faz 2. Depende do gosto do peão, né? E essa parte polida do carro foi uma inspiração que eu tive quando eu estive viajando. Eu vi uns carros fora, na Califórnia e tal, e me inspirou ele. E quando ele veio pra oficina, que foi transformado ele, nós decapamos ele inteiro, deixou na lata, tá? Aí veio puxando o polimento, a coisa ficou um espelho. Só que a manutenção era constante, pra deixar no espelhado. Então o que nós resolvemos fazer? Metemos um verniz. Metemos um verniz nele pra ficar... Ah, verdade, verdade, pessoal. Então o alumínio que acontece, pode ver que o baú de caminhão, vocês veem que ele vai ficando meio beijinho, meio ofuscado, assim, fica meio... parece que tá fosco e meio amarelado. Então ele invernizou justamente pra poder não ter essa manutenção constante, diminuir o trabalho. E aí manteve o aspecto, assim, do original do alumínio, né? Agora, pra quem não quiser também, a parte de cima tá pintadinha, bonitinha, é só dar um polimentozinho pra dar aquele tratinho novamente. E aí o camarada pode pintar a parte de baixo aqui, que vai ficar legal pra caramba, um cinza aí, ou um preto. É, ou plotar a lateral, a parte de baixo também, não tá fácil, porque isso aqui pra pintar é mais fácil que tem uma dor de criança, né? Parte reta, isso aqui, é tudo fácil. A parte de cima tá todinha pintada. Eu troquei as duas campanas dianteiras, que apresentou um trinco nela, e aí eu troquei as duas já, desse lado e do outro lado. As traseiras tá tudo perfeito. É, dá pra ver que é bem cuidadinho, e só você olhar pela cara do pneu, né? Olha, pessoal, a vida útil que tem esse aqui, dá uma luz aqui, ó. Tem pneu aqui, ó, tá zero, 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 zero. É o seis zero, seis câmaras e seis protetores. Seis pneus zero. O pessoal, antes de entrar lá dentro, ó, o retrovisor dele já é moderno, tal, dos ônibus moderno. Deu uma cara, um ar diferenciado na frente dele, tá vendo? Olha que legal que ficou isso aqui, ó. Os farol já é com projetor. Tá vendo? O farol também já é com projetor, ó. Que é aquele... Parece o da minha pageira Dakar. Esses carros mais novos tem isso aqui, ó. Projeta mais longe, inclusive, né? Depois, se quiser, também pode tacar uma lampadinha de LED, aquela super LED. Isso aqui vira um canhão. Certo, pessoal? Então vamos pra dentro do motorhome agora. Ah lá, pessoal. Então, a escada tá fechada. Porta fechada. Eu vou ficar um pouquinho numa posição melhor aqui, mais privilegiada pra vocês verem. Vai lá, Zelão. Olha lá, ó. Abriu a escada, facinho. Abriu a porta. Tem café pra nós, hein? Vamos subir. Tem cerveja gelada? Não. Tá doido, viu? Paramos de beber. Parou de beber, pessoal. Tem pra dirigir um brinquedão desse tamanho aqui? Então vamos pegar da frente pra trás, já, Zelão? Sim. Vamos lá, explica pra nós aqui a frente. Pessoal, olha o tamanho disso aqui. Então, se você quer sair da tua casa e viver uma vida agora um pouco com liberdade, tá livre, livre e solto, eu digo. Então é agora a Zaza tá aqui, certo? Então tem espaço à vontade pra vocês. Ele tá documentado pra quantas pessoas, é? Pra sete pessoas. Tá documentado pra sete pessoas. Vai o motorista. Dois passageiros aqui, do lado direito. E bem espaçoso. Olha o pé, pessoal. Como que tá isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem espaçoso. Todos os bancos reclináveis, com descansa-braço. Esse banco, deu pra ver que ele é giratório. Tá vendo? Sim, giratório. Tudo com banco de couro, os bancos... De que carro que é? Não, foi feito. Foi feito assim? É. É porque ele tem uma cara bem de banco esportivo. Parece, lembra um pouco o recaro, né? Ele é giratório. Quando a gente repara ele, aqui usa como uma sala grande, gigante, pra reunião, pra conversa. Tá vendo, pessoal? Ó, falar mal da gente. Olha que beleza, ó. Que beleza. Tá vendo aqui, ó? Os bancos são bonitos, pessoal. E tá bem conservado, inclusive. Não tá rasgado, não tá tudo ralado. Dá pra vocês ver que tá bonitinho, ó. Tudo de couro. Tudo de couro. Ó, até o do motorista, ó. Não tá ralado, tá vendo? Dá pra vocês ver que tá bonitinho. Então aqui, aquela higienizaçãozinha, aquele tratinho. E tá pronto pra usar. A movelaria dele, pessoal, é tudo de madeira. Como que é o nome da madeira? Marfim. É Marfim, pessoal. Marfim, quando fala... Olha isso aqui pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Não é... Como fala? MDF, não. Nossa, MDF, pelo amor de Deus. MDF, qualquer molhadinho que dá, já era. Então, aqui é uma cristaleira, é isso, né? Sim, sim. Pra pôr bebidas, taça. Outro detalhe, Reinaldo, é que quando eu fiz esse carro em 2000, eu tenho praticamente 23 anos, né? Dois ele ficou parado, porque a gente usava muito pra evento, e dois anos de pandemia não se ficava parado. Troquei todas as baterias dele, que estragou. Outro detalhe é... Esse carro, eu nunca reapertei um móvel dele, tá? Eu nunca, nunca... Uma geladeira saiu andando, o móvel começou a cair. Eu nunca mexi em nada nele. Eu só andei com ele, tá? Olha, pessoal, isso aqui que legal. Você viu, pessoal, como que é... Cuidadoso que ele tá explicando aí. Dá pra vocês verem. É básico vocês olharem, ó. Não tem cola nova nas junções, tá vendo? Olha pra vocês verem. Ó, isso aqui, ó. Não tem reparo, tá vendo? E outro detalhe que eu fiquei sabendo, a primeira viagem desse carro foi pra Fortaleza, que um campeonato mundial em 2001, 2000? Sim. Acho que foi 2001. Foi lá no Beach Park. É. Teve o Six Days, seis dias de corrida nas dunas. E eu fui convidado pra ir lá por uma empresa aqui de São Paulo, tá? Sim. Que era patrocinadora do evento. Foi a primeira viagem que ele foi feita. Inclusive, os americanos entraram... O americano, ele tem muito gosto de motorhome, né? Na América. Sim. E eles entraram no motorhome pra conhecer e eles viram esse detalhe que você notou. que seriam essas partes aqui, toda... Justa. E aí, eu comentei isso com o fabricante dele. Ele falou, Zé, eu não tinha máquina pra fazer essas curvaturas. Eu fiz tudo na mão. Isso aí foi feito tudo na mão. Puxa, velho. Essa subida aqui, ó. Olha lá, pessoal. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? De quando foi colado, dá pra vocês verem que não tem emenda, porque não tem cor diferente. Tá vendo? Ou seja, essa casa, ela não fica movimentando. Não tem móvel, tudo solto, balançando. É coisa bem feita que é feita pra durar a vida toda. Entendeu? Durar normalmente mais do que o usuário. E outro segredo que a gente tem pra... Aqui também é couro? Aqui tudo couro. Tudo couro. E pelo jeito, sai algumas coisas de baixo aí, né? Aqui vira cama. Olha lá, pessoal. Puxa, Arthur. Vem cá, filho. Arthur gosta muito disso aqui. Olha que legal. Pessoal, olha pra vocês verem os detalhes. Vamos lá. Ele tava no modo sofá, certo? Pra poder viajar com passageiro, tudo se quiser. Ó. Então tá usando o couro. Mas aí eu vou usar esse couro todo dia pra poder dormir, que é o que normalmente os motorhomes por aí todos fazem isso. Então vai dormir e dorme em cima do couro. Não. A cama tá limpinha pra você dormir, ó. Porque ela tava escondida embaixo. Eles fizeram aqui, ficou dupla. Em vez de pegar e correr e sair uma almofada lá de baixo ou pegar o encosto que é padrão nos motorhomes pegar o imposto e jogar pra baixo o que que eles fizeram? A própria almofada aqui que já gera altura em vez de ficar baú embaixo eles fizeram ela dupla. Porque daí fica a cama guardadinha tudo limpinha. Olha que legal. A cama tá intacta, ó. Então você vai dormir na sua cama cheirosinha, bonitinha e sem ficar precisando colocá-la em sol toda hora. Olha lá. Olha aí guardando, ó. Olha que legal. Ó. Além de essa quantidade de almofada você imagina que isso fica macio, né? Aí jogou aqui pra dentro, ó. Acabou. Com rodinha, tudo certinho, ó. E ainda tem o gaveteiro também embaixo da cama, ó. Da hora, cara. Arthur. Sinceridade, velho. É que a mãe pensa diferente do que eu, né? Mas só o terreno. E jogar um trem desse no terreno. Ô, pera aí. Eu gostei disso aqui. Vou mostrar pro pessoal de novo. Sobe aqui primeiro. Olha lá, pessoal. Olha o trilho, ó. Olha a facilidade. Fica vendo? Olha o acabamento que tem aqui embaixo. Puxou a trava. Abaixou a mesa. Aí foi a dinete, que a gente chama de dinete isso aqui. Essa aqui, ó lá. Ó lá. Então tem uma visita. Já pode dormir aqui. Ela tem dois lados, né? Também tem dois lados. Menos botão, Fábio. Olha lá, pessoal. Menos botão. Olha lá, ó. Pra poder separar um lado menos botão, outro lado mais botão. E aqui tem um baúzão, ó. Rapaz, esse aqui dá pra morar sossegado, hein? E sem contar que é uma mecânica, que eu falo assim, uma mecânica simples, né, Zé? Confiável. Mecânica simples. É a melhor mecânica que tem, né? Aí nesse baú aí tem um subwoofer. É. Aquelas corne... Ah, deu pra ver aqui, pessoal, ó. Tem um sub, ó. Tá vendo? Pra atacar, fazer o terror aí. Galera, antes que eu esqueça, deixa eu já mostrar pra vocês também como que está aqui o assoalho disso aqui, ó. Dá uma olhada pra vocês verem. Olha isso. Que material que tem aqui embaixo também, Zé, não? Ela é... Laminado, né? Então, é laminado. Você lembra o material o quê? Ah, não lembro. Faz 20 anos que eu fiz isso. Pessoal, dá uma olhada. 20 anos. É tudo madeira. Vocês imaginam o material que é. É tudo madeira. O peso desse carro total, Zé, não. Do jeitinho que está aqui hoje. Ele descarregado. Porque aqui ele está vazio. Ah, eu precisaria pegar na tara, né? Eu não me lembro, tá? Não lembra? Esses detalhes, assim. Mas ele tem... Passou pelo Inmetro. É duas dinete, né? É duas. Então tem uma dinete de casal. Vamos colocar aqui, pessoal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Só que não conta com o suíte lá. Se eu for fazer, mas... Ah, não. O cara vai colocar. Isso que eu vou falar. Peraí, pessoal. A gente vai chegar lá. Ó, sete pessoas dormem nesse carro. Dorme sete, mais o casal. Então dorme nove pessoas, confortavelmente, sem jogar um colchão no corredor. Se fizer a cama de casal do tamanho que cabe lá, dorme mais três ou quatro lá se bobear. Tá? Então esse carro aqui... Parou pra você. Dá pra uma família grande e tranquilo. Se tiver um casal que dorme bebê junto, pode dormir uns três bebês junto com o casal lá ainda. Porque lá é grande, lá atrás. Entendeu? Então antes da gente chegar lá, ó. Tem uns par de porta-objeto, tá vendo? Ó, a chave ali. Tem aqui a entrada. Onde que tá aqui o inversor. Tá? Pra vocês controlar a energia, tudo bonitinho. Como que tá a voltagem. Tá tudo aqui na entrada. 110, 220. Os degraus, pessoal. Tudo ele colocou. Isso aqui é inox ou alumínio? Alumínio. Alumínio, né? Ó, todas as bordas, tudo de alumínio, ó. Os degraus estão tudo em ordem, tudo bonitinho, ó. 20 anos. E dá uma olhada nas condições desse carro. Aliás, por ser 20 anos, ele usou mais pra evento. Quase não usou esse carro, vai. Não morou dentro dele, né, Zanon? Não. Tá vendo? Olha isso aqui, pessoal. Olha. Olha o tamanho da pia que tem aqui, galera. Ó. Os gaveteiros. São quatro gavetas. Ah, trava pra cima, né? Ah, que legal ideia. Olha lá, pessoal. Vocês vêm. Levantou. Tá vendo? Assim ela não abre. Aí você dá uma levantadinha e puxa. Olha lá, ó. Olha lá. Assim não abre, ó. Tá vendo? Não abre. Aí eu levanto. Ah, praticidade. Ele é uma fabricação antiga, mas com grandes ideias futuras. Justamente. É uma coisa que está te surpreendendo agora. É verdade. É o que eu falo aqui. Hoje a gente usa tudo aqui. Espochiló, que tal, tal, tal. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Fica mais barato na construção. E mais resistente. Particula janela. Aí, ó. Olha isso aqui, pessoal. Olha como estão esses armários. Olha as cores deles pra vocês verem como que estão. A conservação disso aqui, ó. Olha isso. Tá? E não está maquiado. Porque aqui eu falei pra ele. Pra mostrar pra vocês que não está maquiado, eu vou mostrar pra vocês um negócio, um detalhe aqui já. Se vocês prestarem bem atenção aqui, ó. Vocês vão ver que não está limpinho, ó. Tá vendo? Tá meio manchadinho ainda aqui, ó. Tá vendo? Porque eu peguei meio no grito. Falei, cara, vamos fazer o vídeo do seu carro? Eu fui lá na loja dele buscar um óleo Motul pra colocar na Kombi do Arthur. Um aditivo de radiador. E aí, o pessoal... Olha que lindo. Slim, ó. Aí, a galera lá da... Eu vi em cima da geladeira. Eu vi uma maquetezinha do motorhome dele lá. Eu falei, o Zelão tá com esse motorhome ainda? Aí ele falou assim, tá. E tá vendendo. Falei, então vamos fazer o vídeo dele. Aí eu liguei pra ele. Olha lá, pessoal. Olha os porta... Os armários laterais que são os porta-temperos que a gente chama, né. Então aqui você vai colocar azeite, vinho, champanhe nessa parte alta. Aqui em cima vocês colocam os temperos. Aqui embaixo também, ó. Cabe muita coisa. Latinha, condimentos. Dá pra fazer a festa. Aí aqui tem chave, ó. Tá vendo? Aí, fogão quatro bocas. Com forno. Lateral também tem um espaço muito bom aqui, ó. De armário não tem problema aqui, né. Olha isso. Olha lá, ó. Tá conservadinho também o fogão. Fogão da época antiga, boa pra caramba. Só eu que usei. E pouco usado, né. Pouco usado, usou pouco. Não, eu usava, fazia bastante, eu gostava de... É. Mas eu falo assim, não morou dentro. Porque eu falo assim, em hora de uso eu falo. Não, de hora de uso eu falo. Tá vendo, pessoal? Olha isso aqui, ó. Tá conservadão mesmo, ó. Tá vendo? Tudo madeira boa. E ali, aquela parte preta ali, ó. Tá vendo? Ali, pro lado de fora nós tínhamos uma televisão, né. Ah, entendi. Que a gente ia viajar no motocross e pousava na pista, ficava lá 4, 5 dias. E aí eu reunia as crianças lá pra assistir vídeo de motocross, essas coisas. Então virava um cinema lá na época, né. Entendi. É, depois foi criando, cada um fez o seu. Entendi. No motocross fui eu que lancei esse pessoal pra eles começarem a ter motorhome. O problema depois passou a ser, não a pista de motocross, que era um problema fazer pista de motocross. O problema começou a ser o box, que começou a chegar esses carros gigantes, todo mundo fazendo, e não tinha energia elétrica pra todo mundo. Entendi. Entendeu? Pessoal, agora é o seguinte, antes que a gente esqueça também de mais um detalhe que vocês gostam de ver, pessoal, detalhista. Aqui em cima, ó, olha o teto como que está, ó. Detalhes, tá? Detalhes, ó. Vou aproximar pra vocês verem. Olha isso aqui, ó. Olha o acabamento dessas lâmpadas aqui, ó. Olha isso. Tá vendo? Ele tem LED e energia elétrica. Tá vendo, pessoal? Então tem os dois juntos, né? Tanto o 220 e o 110, quanto o 12 volts. O 12 volts. Então ainda vocês sabem que lá no nosso site, agora tem o Oreo, né? Vocês podem jogar no alternador 24 e mandar 12 volts pro banco de baterias sem confundir o seu alternador ainda, porque tem o separador, certo? E detalhe, galera. Olha lá em cima. Parece interclima, né? Mas não é. Isso aqui foi desenvolvido um sistema, tudo com ar-condicionado. Como que é o nome do ar-condicionado, Zanon? Ele é... Quem fez o carro inteiro foi a Trailar lá de Pinhais de Curitiba, tá? Ele pegou um ar-condicionado importado, desmontou e criou esse daqui. Ele é um Electrolux de 7500 BTUs. Sim. Residencial. Ele foi transformado num importado, entendeu? Ele... Então, ou seja, tem manutenção barata. Dá pra vocês fazer manutenção, trocar compressor, tudo que precisar. Tá fácil o acesso às coisas. E tem um acabamento bonito aqui dentro. Ar gelado. Tem todos... Ar quente e frio na casa inteira. Então tem aqui essas duas evaporadoras, certo? E lá no quarto tem outra evaporadora. São três evaporadoras ou quatro? Aqui tem mais uma. É três. É isso. Três evaporadoras, pessoal. Aí aqui tem o armário que é onde o Arthur ia entrar dentro agora, né, Arthur? Olha aqui, pessoal. Olha o tamanho do brinquedo. Pra você carregar os pratos, os copos, tá vendo? Aqui tem armário que eu vou falar pra você, viu? Mais armário que em casa. Foi bem aproveitado os espaços, né? Foi bem aproveitado. Foi. Aliás, o tamanho do brinquedo esse aqui. Se não ficar não aproveitado, tem que apanhar, né, Zé? Aí, pessoal. Aqui tem mais armários. Aqui do lado de cá. Nossa, mãe. O tamanho disso, velho. Olha lá, pessoal. Tem que ficar longe aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha o tamanho. Olha a profundidade desses armários. Deve ter mais ou menos aqui de profundidade, por volta de 70 a 80 de profundidade, no mínimo. Olha lá. Sapateira também. Dá pra você colocar sapato aí. A mulher que gosta de ir no shopping. Coloca uns 200 par de sapato aqui. Vai ficar top, hein? Aqui tem um fininho. Olha que legal. O que carrega aqui, hein? Vassoura. Ah, que legal, cara. Olha lá. Porta-vassoura, rodo. Aqueles bastão pra você roubar fruta na estrada aqui. Isso eu acho muito interessante. Eu gosto. Você sabe. O pai carrega um papo a frutas no carro e um bastão pra poder pegar frutas. Eu amo fazer isso. Aliás, eu e o Arthur até hoje. Desde bebezinho fazia isso com ele, que saia catar amora. Nessa época de amora aqui, eu comemos tanta amora, né, Arthur? Fala aí. Bastante, né? Pessoal, o tamanho do banheiro. Com um box gigante. Ô, louco. Troca o tamanho do banheiro, velho. Que ignorância. Olha isso aqui. Pessoal, o que as pessoas mais questionam, que é difícil, vocês sabem, que morar num motorhome ou num trailer é o tamanho do banheiro, né? Olha o tamanho desse brinquedo, galera. Ó, vaso sanitário normal de pedal, tá vendo? É de louça esse daí. De louça, inclusive, tá? Ó o box. Abriu. Ô, Arthur, entra lá pra poder a gente tirar a... Só o pessoal ter dimensão. Entra, fecha o box. Fecha não, do jeitinho que tá aí. Só faz assim, lava o seu cabelo. O Arthur tá com 1,75m, mais ou menos. Vai caber um cara de 1,90m no banheiro. E se ele for um pouco mais alto, coloca a cabeça pra fora da garabóia. Tá bom? Então, aí, ó. Olha que legal que tá isso aqui. Aí, Arthur, faz assim o movimento de lavar o cabelo. Sem ficar de lado. Isso. Olha lá. Ainda tem a porta aqui, pessoal. Sem ficar de lado. No meu trailer, o que eu faço pra lavar o cabelo? A gente fica de 45. Mostra pra isso como que faz, Arthur. Olha lá, tá vendo? Pra pegar os cantos. Aqui já nem precisa. Então, aquele cara que é maior, tanto na altura ou pra lateral, também não tem que se preocupar com esse trailer, que as portas são grandes, que as pessoas reclamam muito. Eu tenho amigos meus que são mais fortinhos, aqueles comedor de picanha. E aí, o que acontece? Picanha, pizza, né? Aí, ele não passa na porta. Essa porta aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ó, 24. Aqui, pessoal. Já vou falar já pra vocês, ó. 24. 48. Então, essa porta tem 65. Certo? É isso? Quer que eu pegue a trena? Não, nem precisa. É 65 essa porta aqui aberta, ó. É uma porta grande. Porta do meu trailer, dos meus trailers, é aqui, ó. 50. Certo? Ele vai pegar trena. O cabelo enjoado, tô falando pra vocês. Ele não se conforma. Ele quer saber direitinho agora. Olha lá, pessoal. Aqui tem mais um porta-vassoura. Passam os encanamentos aqui do banheiro, ó. Tem o acesso fácil. Tudo com... Olha, naquela época os caras já fizeram com cana aquaterma, cara. Meu Deus do céu. Eu sou chato com essas coisas. Eu gosto disso aí, sabe? Aquaterma, eu babo disso aí. Aqui, pessoal, tem outro gaveteiro. Ó. Tá vendo? Olha o tamanho das gavetas também que tem aqui embaixo. Todas elas com aquela trava que nós falamos. Você é doido. Zé, já que nós falamos de profundidade das gavetas, 60 das portas. Veja aqui, ó. Quanto é de profundidade desse gaveta? 67. Pessoal, eu falei 70, né? Não tô ruim de metragem, não. 67 de profundidade da gaveta. 75. 75. Eu falei de 70 a 80 o guarda-roupa. 75. Vou falar pra vocês, pessoal. É espaço pra dedéu, né? E as portas é 60. Agora aqui, pessoal, que é o quarto que eu falei pra vocês. Também com ar-condicionado. O sistema de iluminação tá tudo pronto. Bonitinho. Não vai precisar mexer porque é bem acabado. É muito bonito, bem feitinho. Então, o que falta aqui agora? Ó, madeira, forração térmica, acústica. Tá tudo pronto. É só fazer a cama do casal aqui agora, que você vai fazer do teu gosto. Modernizar tudo bonitinho. Colocar papel de parede e tal. Teto. Vocês não precisam mexer também. É só higienização. Infiltração, caso queira, bater uma tintinha no teto e tal. Só isso. Não tem infiltração nesse teto. Dá pra vocês verem porque não tem mancha. Tá vendo? Não tem mancha. Então, o carro tá em ordem. Aliás, é difícil dar infiltração nesse tipo de carro, pessoal, por causa de ter o teto totalmente baulado. Entendeu? Então, não para a água em cima. É diferente dos ônibus que tem o teto reto. Quanto tem aqui de comprimento e largura, Zelão? Só pra gente já matar essa charada. Vai lá. Vai lá, turma. É você. Você, Zelão. Os dois. Vai lá. Cumprimento e largura. Ele tem dois e oitenta de comprimento. Dois e oitenta de comprimento. É maior que o quarto do Arthur, turma. E apartamento que é meu. Por dois e quarenta e dois de largura. Entendeu, pessoal? Dois e oitenta por dois e quarenta e dois. É grande. Quer ver só? Olha o pé dos camaradas lá, como esse cara pequeno ali dentro. Tá vendo? É grande. Arthur ficou doido com isso aqui, né, turma? Dá pra morar aí, não? Tá assim. Tá vendo? Arthur já é acostumado, ele gosta dessas coisas pra caramba. Ó, tur, sãozinhos que colocaram no teto aqui na parte de alta, igual a gente fez em nosso estrelha grande, tá vendo? Olha que legal. Ô, Zelão, nem te contei. Eu tenho dois estrelhas ainda. Você tem os estrelhas? Eu tenho um grande e um pequeno. Que bom. Fala aí, socorro no campo. Você não vejo não, né? Aqui, pessoal, olha os pistões que tem aqui, ó. Tudo inox, né? É inox, né? É. Que legal. E ele é mola. Ah, então, pessoal, manutenção disso aqui, sabe quando, pessoal? Nunca mais. Não é pistão a gás. Ele é de mola. Olha isso. Muito show, né? Olha isso. E outra coisa que eu gostei também, que eu queria achar pra mim, comprar isso aqui, ó. Tá vendo, pessoal, essas travinhas? Em vez dela ser aquela de molinha, ela é inox, ó. Ela tem uma pressão maior, você pode regular a pressão que você quer. E fechou aqui, ó. Tá boa. Sabe aquele carro que você fala assim, meu, eu vou montar e despreocupar? É isso que as pessoas querem. Brutalidade. Aí, bascula a janela. Aí, que esse cara tá louco, bascula a janela. Inclusive, o pistão também da janela, pessoal, além de ela abrir pras laterais, igual de ônibus, então você sobe aqui também. Aí, tava preso. Aí, ó. Os pistão também é de mola. Todos eles, ó. Tá vendo? Não se preocupa com o que vocês estão vendo lá fora, não, que aqui é um barracão onde ele guarda as coisas. Inclusive, esse ônibus fica guardado, ele não fica no sol, tá? Tá sempre guardado no barracão. Desde quando ele fez, tá guardadinho bonitinho. Tá bom? Exceto as viagens. Certo, então, pessoal? Acho que a gente vai finalizando por aqui. A parte interna, acho que tá tudo em ordem. Mostramos tudo pra vocês. Se tiver alguma dúvida, o nosso WhatsApp vai estar embaixo. E... Vamos fazer um convite pra vocês aí, pra vir conhecer o brinquedão, né, Arthur? O sistema de... Pra soltar água servida, detritos, é tudo elétrico, tá? Tudo no botão. Olha lá, pessoal. Então, aqui dentro, ó. Pra soltar a... Abrir a caixa de detritos, as válvulas são todas elétricas. Então, você abre caixa de detritos, caixa de água servida. E a partida do gerador é na chave também. Também aqui na chave. É. Entendeu, pessoal? E tá funcionando tudo bonitinho. Tudo funcionando. Então, tem gerador, tá tudo funcionando certinho. A única coisa que tá desligada é DVD... É, que já tá ultrapassado, né? Uma coisa que eu nem tirei pra... É, isso aqui tá ultrapassado, pessoal, mas aqui é o seguinte. Olha a facilidade. É, tem dois mil, né? Isso, a facilidade, ó. Você vai modernizar aqui agora? Coloca o que você quiser aqui. Pode botar uma televisãozinha aqui, se for o caso. E essa madeira soltou aqui os quatro parafusinhos e acabou. Não, eu ia colocar uma madeira e tirar isso. Mas eu não consigo mais achar madeira. Entendi. Tá difícil achar essa madeira. Entendi. Tá bem difícil. Mas aí como o cara vai modernizar, o que ele pode fazer aqui também, ó? Ele pode pegar, fazer o corte da madeira aqui, preencher ela bonitinho, e depois fazer um envelopamento aqui, no caso, fazer em preto ou nessa cor envelopada. Sim, mas ele fica até decorativo, não é uma coisa antiga, né? Ah, é legal, com certeza. É verdade. O Arthur, acho que nem conheceu isso aí. Você já tinha visto essas coisas aí, Arthur? O Arthur, o DVD? Esse daí. Isso aqui, filho, ó. Isso aqui é um DVD e isso aqui chama... Disqueteira. Disqueteira. Então, a disqueteira... Cunha 12 discos lá dentro. Você colocava 12 disquinhas aqui. Pode ficar tocando aqueles disquinhas. Agora não, agora você coloca um pendrive aí. É. É, aí no caso, o tape que tá ali é de pendrive, bluetooth, eu coloquei um desse e já funciona tudo. Entendeu, pessoal? Então tá aí, ó. Aqui tem o que aí dentro? O que é aqui? Aqui é a televisão... Da luz de ré lá. A câmera de ré. Ah, sim. Olha, pessoal, que engraçadinho, da época aí que legal. E funciona tudo, né? Não, tá desativado. Não, tem que ligar. Ó, pessoal, pestisão, cobra, 148 GTL. Ah, moleque, hein? Isso aqui é pros caras bravos. Aí, macanudo, presta atenção. E o gerador. Certo, pessoal? Então é só os macanudos pegar a cristal e cair pro tapetão. Quer ver o gerador? Pessoal, vamos lá mostrar o gerador e a gente vai finalizar o vídeo aí pra não ficar muito longo. Tamanho do brinquedo, pessoal. Geradorzão Yamaha. De... Seis mil e seiscentos. Seis mil e seiscentos VA. Então toca a casa inteira com ar-condicionado e tudo. Ele já chegou a tocar três casas. Às vezes eu tô em eventos, para a luz do evento, a gente libera carga pro resto pessoal, entendeu? Dois, três, assim, funciona. Sem exagero, né? Claro, claro. Todo mundo não vai ligar. Mas funciona a parte elétrica, a geladeira, funciona tudo. É, mas pra vocês sozinhos que vão usar, pessoal, vocês têm... Meu, sobra, sobra. Sobra, sobra energia. Ele é... Quatro tempo. Quatro tempo, né? Gasolina. Gasolina. E a saída de escapamento dele é por debaixo do ônibus, pra não fazer barulho. Sim, aí tem a ventilação, tem ventoinha pra poder puxar. Tem ventoinha, embaixo tem um captador de ar. Certo, pessoal. Então é isso aí. Acho que não tem mais nada pra mostrar, né, Zé Lão? Quer ver? Aqui não dá negócio de tara. O que que é isso aqui? Então vamos lá, tara, 10.900. Pronto. 10.900 quilos. Certo? E peso bruto total que esse carro pode carregar, 16.000 quilos. Antigamente, a lotação total dele era 48. Original. Original. Certo? Mas aqui, é isso mesmo. Deixa eu pegar aqui. E eu sou o segundo dono dele, o primeiro foi o CMA lá e eu fui o segundo. Que legal. Show de bola. Peso bruto total, 16.000 quilos. Eu tinha um amigo, Arthur, que fez isso aqui, ele colocou todo o porcelanato até o piso inteiro. Hoje é proibido. Uma prova. E 16.000 quilos. O motor era pra empurrar 40.000. Então, anda, anda, é o que eu falei pra você. Ele pode rebocar, anda 40.000 quilos. Que é um caminhão tab-train, certo? Então, ele anda vazio. É isso que eu falei pra você que anda muito. Anda muito. Anda muito. Pode subir uma serra com ele e você sai empurrando o carro. E conforme prometemos, pessoal, no começo do vídeo, tá aí agora uma viagem de drone em cima dele, ó. Olha que coisa mais linda. Olha o teto dele, ó. Tá empoeiradinho, mas olha o capricho, ó. Não tem aqui, não amassou de pegar em árvore ou algum poste meio deitado. Olha pra vocês verem a lateral dele como tá bonita, ó. Olha o drone pegando, ó. As carabóias, tudo certinho, ó. Bem conservadão. É só lavar o trem em cima. Se o cara não quiser aquele alumínio embaixo, natural ali, pode pintar de outra cor. Fazer a cama lá atrás, no casal, no capricho. Fazer um quartão que o resto tá tudo pronto. Olha que coisa linda. Mecânica top, totalmente revisada. Porque o cara não tem... Não precisa economizar essa realidade, tá? É diferente o cara que pode ter o brinquedo e o cara que não pode. Eu, por exemplo, falei pra você que eu não posso, não. Porque o treino se der é muito grande, né? Não cabe nem em casa. Mas dá uma olhada aí. Olha que capricho, pessoal. Essa mancha branca aqui, pessoal, é por causa do lugar que fica ali na... Ele falou que tem umas pombas ali. E aí eles dão umas... Fazem umas sujeirinhas naquele cantinho. Eu cheguei a ver ela lá. Mas... Pomba não, acho que é pomba mesmo. É pomba, né, Arthur? Ah, aqui tá no cantinho aí em cima, né? É. É pomba ou é rolinha? Acho que é rolinha. Parece rolinha. Então, pessoal, tá aí, ó. Tá vendo, ó. Capricho. Tá em ordem. Pronto pra pegar o bichão daquele tratão e sair viajando. Só tá empoeiradinha em cima. O legal é que esse teto, vocês viram que ele não tem nada reto? É totalmente bolado? Qualquer posição que você parar, não tem que se preocupar. Não vai ficar entrando água. Por isso que ele não tem filtração lá dentro. Ok? Então, vale a pena, galera. Pode vir conhecer que vocês vão gostar desse brinquedo. Pessoal, então, tá aí. Gostaram do brinquedão? Então, vem aqui conferir o brinquedo. Nosso WhatsApp está embaixo aqui, na descrição. Conta com a gente. A gente tá à disposição. Zé Lann é meu amigo de muitos anos aí. Um cara que, graças a Deus, é bem estabilizado. Não tem negócio fininho aqui com o camarada. Pode ficar despreocupado. Aqui o negócio vai ser bem feitinho, bem arrumadinho, no capricho. Com segurança, assim como sempre a King apresentou pra vocês. E todos os brinquedos que estão no nosso canal, já foram vendidos. Graças a Deus. Tá tudo em ordem, bonitinho. Fizemos bons amigos e muitas famílias aí contentes com o negócio. Tá bom? Eu quero descer dessa. Então, um abraço a todos. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e vamos nessa. Abraço a todos e fiquem com Deus. Abraço a todos.